Bem perto do fim do inverno, as cores acinzentadas da estação mais fria do ano já não fazem mais parte das vitrines. Agora, entram os tons coloridos da primavera. De acordo com a presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, a passagem da estação faz com que os consumidores, principalmente as mulheres, mudem o vestuário. A gente passa aí três meses de inverno, né, com muito cinza no céu. Então, quando sai o sol e aí vem toda essa alegria da primavera, as lojas também estão floridas, coloridas. Montamos a coleção inteira com muitas novidades. Veio o estampado, veio o floral, como sempre. Está vindo também as cores escuras no fundo, tipo preto, com as estampas florais também. Com o túle, a renda, o gripe, que está no auge, como sempre. Esse estilista afirma que para a estação devem retornar tendência em cores, estampas e tecidos. A primavera que se aproxima também vai pedir uma moda mais formal, mas sem deixar de lado o conforto. Em relação a modelos, a ascendência são macacões, vestidos soltos ou longos e fraçantes. E também temos os tecidos estampados, com estampas grandes, pequenas, em todos os tons. Nudes, estampas bem fortes ou estampas bem leves. Isso vai adequar em eventos chiques, dia a dia e no cotidiano. Olha, aqui está tendo um macacão, que é uma estação mais leve, um tecido floral, com a listra no fundo, que é o diferencial dessa coleção. Aqui nós estamos trabalhando com o blazer, o premium, com o corte a laser, que é um tecido leve e fresco para o verão, com o cropped, com a aplicação do túle e a renda por cima, com um shortinho jeans básico que toda mulher precisa ter. Segundo a presidente da CDL, os comerciantes estão otimistas. Ela não fala em números, mas afirma que a expectativa é de aumento nas vendas. E antes da chegada da estação, as lojas já estão preparadas para receber os clientes. Toda nova estação, o comércio se prepara com muitas promoções, com a coleção nova, com muita coisa bonita. E a primavera é uma das estações mais lindas do ano, muito colorido, muito florido. Então a gente está assim, com a coleção nova, já aguardando os consumidores virem, os nossos clientes, para ver toda essa coleção linda que está nas vitrines e nas lojas. Para estimular ainda mais as vendas, os lojistas apostam nas decorações. Tudo para atrair os consumidores. Depois do frio, chega a primavera, com as cores e aquecimento nas vendas do comércio de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista.